Meu Deus do céu, como é impressionante, cara, como vocês tentam me derrubar, cara, é impressionante, eu tô aqui dentro da minha casa, entendeu, não tô fazendo nada, mas é impressionante, cara, como vocês gostam de falar de mim, cara, é impressionante, vocês não me deixam em paz, mas Deus tá vendo, cara, pelo amor de Deus, cara, é impressionante o grau de maldade que vocês têm, mas isso não vai ficar assim, não, cara, chega, já tô cansado, Vou processar todos vocês, você pode ter certeza disso, tá bom? E isso, isso pra mim já deu um basta, só isso, mais nada, tá? Mas mesmo assim eu perdoo vocês, mas dessa vez eu não vou passar impune não, tá?